O que é cirurgia guiada para implante? Primeiramente, o dentista vai pedir para que o paciente faça uma tomografia computadorizada em três dimensões. Feito isso, ele vai colocar em um software que vai poder ver a espessura da gengiva, a parte óssea, espessura óssea, posições dos dentes e assim ele vai conseguir planejar direitinho onde vai ficar a posição dos implantes. Depois disso, ele vai pegar uma impressora 3D e ele vai imprimir um guia cirúrgico para que ele possa colocar na boca do paciente e fazer a cirurgia tendo a precisão certinha de onde vai ficar o implante. Muitas vezes, fazendo essa técnica, o especialista consegue até nem fazer o corte durante a cirurgia. Então, é uma técnica que muitas vezes acaba eliminando a necessidade de fazer o corte na cirurgia, por exemplo, tornando essa técnica muito mais eficaz, segura e com menos incômodo para o paciente. Tchau, tchau.